Atenção para essa notícia que chega da zona da Mata Mineira. O carro de uma família que viajava sentido a Manhuaçu foi atingido em cheio por outro desgovernado. Olha! Qual que é o... Ah, esse é o carro. Meu Deus! O que é isso, gente? O que é isso, gente? Isso foi no quilômetro 9 da BR-262, na região de Manhuaçu, né? Olha a pancada! Gente do céu! Três pessoas morreram na colisão, que foi flagrada por essa câmara de monitoramento, né? Essa câmara, ela monitora uma lavoura de café ali à margem da pista, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Pelas imagens da câmera de segurança, o registro da movimentação de caminhões, o que parecia tranquilo, de repente, uma das pistas foi paralisada. Desgovernado, o carro que veio no sentido contrário da via invadiu a mão de direção e bateu, destruindo a frente do carro prata. A Polícia Rodoviária Federal bloqueou uma das pistas para o trabalho do Corpo de Bombeiros. As guarnições do Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, nós constatamos um veículo que encontrava-se pendurado no barranco, com risco até mesmo de descer esse barranco, e outro veículo que encontrava-se lateralizado no meio da pista. Nós constatamos no local, na primeira avaliação, que seriam seis vítimas, sendo três vítimas em cada veículo. Uma idosa morreu na hora. Odete de Souza Sanji, de 80 anos, era natural de Urupi, no Espírito Santo. O ocupante do banco de trás foi socorrido com ferimentos graves, e o motorista estava do lado de fora, com suspeita de fraturas nos braços e perna. No veículo Corolla também nós tínhamos três vítimas. Dessas vítimas, uma era o condutor desse veículo, que já encontrava-se fora do veículo, com algumas escoriações, com suspeitas de fraturas, consciente, porém bem confuso. Essa vítima também foi conduzida por uma unidade do SAMU até o hospital. Também nesse veículo encontravam-se duas vítimas presas às ferragens. Uma delas, infelizmente, já encontrava-se em óbito, uma senhora de 80 anos, e uma segunda senhora foi retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros e foi conduzida a unidades de emergência aqui do HCL por uma unidade do SAMU. No veículo prata, duas pessoas viajavam no banco da frente. Elas ficaram presas às ferragens e foram socorridas em estado gravíssimo ao Hospital Cesar Leite, em Manhuaçu, com suspeita de politraumatismo. A caminho do hospital foram realizadas manobras de reanimação nas duas vítimas, que não resistiram e morreram, antes mesmo de dar entrada no bloco cirúrgico com um quadro de parada cardiorrespiratória. No banco de trás, viajava uma criança e, segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi resgatada por pessoas que pararam para ajudar e socorrer as vítimas. Uma equipe do SAMU levou essa criança para o Hospital Cesar Leite. E essa criança foi socorrida pela unidade de suporte avançado. Segundo as informações que temos, essa criança não tem risco de morte, enquanto é consciente e já estabilizada no interior do Hospital Cesar Leite. Obrigado, Roberto Almas. Agradecer ao Jailto, nosso grande irmão do portal Caparó. Ô, diretor, sei que nós estamos um pouquinho apertados de tempo. Volta a imagem desse acidente só para lembrar o pessoal, gente, o que é uma rodovia. A pessoa está viajando com a família em paz. Ali, a lavoura de café, 1h07 da tarde. Está tudo tranquilo. Vem o carro desgovernado. Olha lá, olha lá. O carro vem desgovernado, olha. Gente, eu tenho falado aqui o seguinte, está na 262, né? Eu tenho falado aqui, as nossas rodovias estão recebendo intervenção e na gíria a gente fala assim, estão virando um tapete, né? Gente, vamos tomar cuidado, né? É uma família que é dizimada, né? A família é destruída no acidente dessa envergadura. Olha a pancada, gente. Como sobrevive, olha. Meu Deus. Obrigado, Jailton. Obrigado, Eitomás.